E aí pessoal, estamos no dia do Canadá, mais uma curiosidade para vocês aí, aí dentro esse patiozinho é o único lugar que pode beber cerveja, não pode beber qualquer coisa alcoólica, só pode beber ali dentro, quando for sair tem que deixar a bebida lá fora, lá dentro. Olha quanta gente diferente, estamos lá no Luiz, onde está o Maritza, o Ramud, o Ramud, o Ramud, o Ramud, o Ramud é só, esse é o videozinho do Canadá, tchau tchau.